Esse leopardo é massacrado por um orgulho de leões. Muitos animais na savana são caçados por leões, e isso inclui também os leopardos. Os leões são predadores de ponta e têm uma dieta diversa e variada, o que os torna caçadores oportunistas capazes de abater uma ampla gama de espécies e preces. Os leopardos, embora não sejam predadores poderosos e ágeis, não estão isentos de serem alvos de leões. Em áreas onde seus territórios se sobrepõem ou quando a comida é escassa, os leões podem ver os leopardos como potenciais competidores e ameaças às suas próprias fontes de alimento. Nesses casos, os leões podem caçar e matar leopardos ativamente para eliminar a competição e firmar o domínio sobre a área. Como nessa cena, o leopardo é massacrado e estrangulado até a morte. Além dos leopardos, os leões atacam vários outros animais encontrados na savana, dependendo da disponibilidade de presa de suas estratégias de caça. Um leopardo deve ter extremo cuidado ao entrar no território de um leão. Os leões são animais sociais que vivem em bandos e seus territórios podem ser vastos e ferozmente protegidos.